Oi gente, olha onde nós estamos. A Kátia vai contar um pouquinho pra vocês o que a gente vai fazer aqui. Oi gente, hoje nós vamos mudar o estímulo do treino. Nós vamos fazer um circuito utilizando esses aparelhos que a gente encontra em qualquer dessas pracinhas. Dos exercícios que nós já fizemos, vamos acrescentar um exercício muscular. E não se esqueça, sempre com acompanhamento de um profissional. Bora gente! Nessa sequência vamos fazer 30 repetições de cada exercício sem descanso. Nós vamos começar com o exercício pra coxa, quadríceps. É só empurrar e se achou muito fácil, pode fazer unilateral, uma perna de cada vez. E vá para o próximo. Agora vamos fazer o abdominal no solo e preste bastante atenção na respiração. Vamos fazer um exercício pras costas, mais conhecido como remada. Preste atenção na postura. Vamos finalizar no elíptico e tudo isso foi uma série. Repita essa sequência 15 vezes. Viu como dá pra fazer bastante coisa ao ar livre? Semana que vem tem mais. Acompanha lá no meu Instagram.